Tenho aqui ao meu lado a nossa primeira contratação, o Alan Dias, um jogador que a gente vinha monitorando já há algum tempo, um meio campo, um jogador versátil, pode atuar ali como segundo volante, um terceiro homem de meio campo, jogar mais avançado. Agora recentemente, nesse ano de 2014, chegou a fazer inclusive alguns jogos como atacante, então é um jogador versátil, forte, acho que tem o espírito do Botafogo, a cara do Botafogo. Então, agradecer as palavras do Gefuso, que fico enaltecido de escutar só elogios dele, falar que está acompanhando desde 2013 e quanto à torcida, já deu para sentir um pouquinho ali fora, o pessoal ali já pegando um pouquinho no pé ali já, então acho que já tenho em mente de como seria a torcida que tem o Botafogo, a gente sabe que cobra bastante e isso é bom para que a gente possa treinar cada vez mais e chegue na hora do jogo, consiga fazer um bom jogo, não só para eles também, como a gente já vem de tempos, família, esposa, mãe, pai, todo mundo torce junto, então a gente tem que sempre procurar dar o máximo, não só pelos torcedores, mas os familiares também. Então, fico feliz de estar vestindo essa camisa hoje e espero que dê tudo certo, que a gente consiga fazer um bom campeonato paulista e, se Deus quiser, também conseguir o acesso para a Série B aí no próximo ano e já conhecia ele já, né, de alguns amigos já ter trabalhado junto e comentar o estilo dele, o jeitão dele, né, que acho que vocês já devem ter conhecido aí. Então, já estão bastante entrosados e, com relação ao grupo, o Neneca já tinha trabalhado com ele no Santo André, o Nunes tinha trabalhado com ele no Santo André e no São Caetano e o Samuel, se eu não me engano, também no São Caetano e o Vitor, o Vitinho que chegou do Guarani agora, né. Então, são esses que eu conheço, assim, e acho que vai ajudar bastante, né, para entrosar com o grupo e que a gente consiga o quanto antes estar entrosado para dentro de campo também fluir. A ideia é essa, né, cara, tem que sempre pensar positivo, pensar com a história que o clube tem, né. Eu acho que seria burrice se eu viesse aqui e falasse que estaria pensando em manter na Série C. Não, o Botafogo é grande, tem história, tem torcida, então acho que a gente tem que, o quanto antes, colocar ele no devido lugar dele, né. E o Paulistão já sabe que já é tradição, já vem há algum tempo já jogando. E manter aquilo que vem fazendo ao longo do tempo no Paulistão, com um pouquinho mais também, né, por que não também pensar numa final, numa semifinal, uma final de um campeonato paulista. E logo em seguida o brasileiro a gente conseguir também a vaga. E também por que não ser campeão, né, já que acabou de ser campeão agora da Série D, né. Acho que no patamar nacional, acho que todo mundo respeita bastante a camisa do Botafogo. Então, acho que tem que pensar grande e pensar de acordo com a camisa também, né. Então, a formação é meia, né. Na minha base toda eu fiz como meia. Só que era o... Me falha na memória agora, não tô lembrando. O Visoli, treinador. E eu trabalhei bastante com ele também, ele me ensinou muito a marcar. Porque eu era meio preguiçoso pra marcar. Acho que meio atacante, assim, acho que tem um pouco disso, né. De, não, vou jogar com a bola no pé e tal. E eu era meio assim. E ele me ensinou um pouco na questão de marcação, né. Isso já no júnior pra... Juvenil pra júnior, assim, já também, né. E aí, eu criei um pouco disso também, né. E aí, quando eu saí do São Paulo, fui pra alguns outros clubes. E nesses outros clubes também teve um pouco disso, né. De ter que se doar um pouco mais. Que São Paulo, às vezes... Os outros clubes respeitam um pouco mais. Então, às vezes, não marca tanto. Quem é joga na frente. Fica mais na frente, solto. E não precisa marcar tanto. Mas esses clubes tidos como clubes pequenos, né. Não São Paulo, Corinthians e tal. Eu acho que a doação é um pouco maior na marcação. Então, acho que foi aí que eu aprendi um pouco mais a marcar, né. E teve alguns outros jogos também que eu tive... Teve problema de expulsão. Aí, tive que voltar um pouco mais. E aí, eu fui me adaptando. E acho que meia pra atacante não muda muito, né. Então, por isso que eu já... Acho que foi até contra o Botafogo mesmo. Nesse ano, no Red Bull. Eu comecei jogando, acho que, de segundo volante. Aí, fui pra meia. E no final do jogo, eu tava jogando de centro avante, né. Não era nem atacante. Então, acho que foi no decorrer do tempo, assim, né. Que eu fui me adaptando. A jogar como segundo volante, meia e atacante. A jogar como segundo volante, meia e atacante. A jogar como segundo volante, meia e atacante.